Olá, meu nome é Gisele Diniz, sou fisioterapeuta, professora da PUC Minas Betim, do curso de fisioterapia, sou coordenadora do curso também, e fisioterapeuta da pediatria do Hospital Regional de Betim. Além disso, trabalho a parte respiratória, que minha área é fisioterapia respiratória, também com as minhas crianças lá no coral da minha paróquia, que é a Nossa Senhora do Carmo em Betim. Bom, então, vim aqui hoje trazer uma mensagem de saúde, do ponto de vista respiratório, para a gente tentar melhorar a nossa saúde respiratória também, já que a nossa saúde respiratória interfere em vários outros sistemas do nosso corpo, e é tão importante cuidarmos dela. Porque, normalmente, quando a gente começa a respirar muito superficialmente, com ansiedade, tensos, a tendência é essa musculatura toda do pescoço ficar mais tensa ainda, a gente se sentir com falta de ar, se sentir um pouco angustiado. Então, assim, por quê? Porque a gente está usando a musculatura acessória da respiração, e não o diafragma, que é o nosso principal músculo. Então, quando a gente aprende a tirar um tempo todo dia, para poder fazer uma respiração melhor, uma respiração mais tranquila, mais controlada, normalmente a gente vê uma redução do estresse, da ansiedade, uma melhora na qualidade do sono, da pressão arterial, e até mesmo se os batimentos cartígrados estiverem um pouco mais aumentados, eles vão tender a diminuir, né? Então, assim, a qualidade geral de vida vai melhorar muito, né? E como somos tempos de Deus, nós temos que cuidar do nosso corpo como um todo, né? E a respiração faz parte desse processo. Então, aqui hoje, eu vim trazer uma dica de como fazer essa respiração, né? Então, vocês podem colocar uma mão no tórax, né? Nessa região, outra em cima do abdômen, em cima da barriga, né? E deixar na hora da inspiração, na hora que puxar o ar, puxar profundamente, deixar o ar, a barriga se movimentar, né? Então, fazer respiração profunda. Prender o ar um pouquinho, né? Um, dois, três segundos e soltar novamente. Esse processo, ele pode ser feito durante cinco minutos, né? Uma vez de manhã, outra vez à tarde. De preferência, num ambiente mais silencioso, mais quieto, né? Pra realmente a gente poder sentir essa paz, essa redução da ansiedade, né? Pra poder, pra podermos realmente ter uma saúde respiratória melhor, tá? Um grande abraço. Fiquem com Deus.